Hoje eu vou fazer a famosa torta Regina, que foi o doce que me tirou do Bake Off Brasil. Eu amo fazer essa torta, ela é cheia de passos, a maioria deles simples. O mais complicado é fazer o caramelo. Vamos fazer o pão de ló? Essa receita é super simples, vão apenas três ingredientes. Lá vem ela. Só três? É, são só três. Ovo, farinha e açúcar. O ovo bem batido vai fazer a função do fermento. Será que vai ficar bom? Pode deixar, vai ficar bom. Tá bom, vamos ver. O primeiro passo é bater os ovos. Tem que bater muito, porque são eles que vão dar o volume da massa. Agora entra o açúcar e vamos bater. A farinha nós vamos adicionar aos poucos, como se fosse um suflê. Coloca metade. Movimento de dobrar a massa por cima da farinha. Colocando a segunda porção de farinha. Você não pode retirar o ar que tá aqui nesses ovos. Prontinho, já incorporou toda a farinha. Esqueci da baunilha. E uma colher de chá de essência de baunilha. Aí com muito cuidado, incorporar toda a baunilha. Vou levar a forma. Bem espalhada, vai pro forno, 180 graus por 25 minutos. Vou dar uma dica pra deixar o bolo mais molhadinho. Na hora do aquecimento do forno, você pega uma forma, enche de água até a metade e coloca na parte de baixo do forno. Conforme for aquecendo, isso vai liberar vapor lá dentro e vai deixar o bolo mais molhadinho. Vou fazer o chantilly que vai rechear as carolinas. Tenho aqui 150 ml de creme de leite fresco. É só bater. Só tem que ficar de olho pra não passar do ponto que ele vira manteiga. Vamos fazer o teste da mola do bolo. Dá uma olhadinha. Eu sinto que ele volta. Aqui ele ainda fica, ó. O primeiro passo dessa receita é fazer as carolinas. Se você ainda não sabe, clica aqui e vai no vídeo da croquembuche que eu fiz e ensinei direitinho passo a passo. Nós vamos rechear com o chantilly. É bom dar uma giradinha. Então essa camada só não pode ser nem a primeira de baixo, nem a última de cima. O creme de confeiteiro, que ele fica na geladeira, ele fica durinho. A gente tem que bater pra ele voltar à consistência. E se você quiser saber a receita desse creme, você clica aqui e vai lá no vídeo da croquembuche que eu fiz. Saborizado com limão e esse aqui eu saborizei com baunilha. A outra coisa que já tá pronta é a calda de açúcar. Se você quiser saber como faz direitinho, você clica aqui e vai lá no vídeo de dois brigadeiros que eu ensino a fazer. Aquela calda foi saborizada com água de rosas. Essa aqui tá pura. Só água e açúcar. Agora vamos fazer o caramelo. O truque pra não cristalizar é limpar bem a borda interna da panela de qualquer açúcar que tenha pulado pra lá. Pra isso você vai usar um pincel embebido em água e vai limpando com cuidado antes de ligar o fogo. E até se durante a fervura você perceber que tá sujando a borda da sua panela, você limpa de novo. Vamos colocar o açúcar, a água e a glucosa. Vou misturar aqui com o fogo desligado, tá? Isso é importante. Antes de ligar o fogo eu já vou limpar. E mais um detalhe, não pode mexer. Vai ficar mais ou menos uns 25 minutos fervendo até chegar a uma cor âmbar, que é uma cor de guaraná. Desliga, espere esfriar e vai testando pra ver se já tá fazendo ponto de fio. Eu escolho uma camada bem bonita pra ir pro fundo e bem resistente. E principalmente deixa essa parte que tava no fundo da forma pra baixo. Banho de calda. Uma colher e meia mais ou menos. E com a própria colher eu vou espalhando, sem deixar ele tocar na borda. Depois, com a pressão da próxima camada, ele se espalha por igual. A camada do meio tem um truque, pra ela ficar bem molhadinha, eu vou primeiro umedecer um lado. Aí eu vou pôr esse lado virado pra baixo. Eu vou dar mais uma umedecidinha, que eu acho esse pão de ló bem sequinho. Voilá! Isso aqui tem que ser feito no máximo duas horas antes de você apresentar. Um dia úmido é melhor fazer meia hora antes, porque a umidade vai derretendo o caramelo. Ah, hum! Tá uma delícia, massa molhadinha, creme de confeiteiro no ponto, chantilly da Carolina, tá tudo ótimo. E o caramelo, que parece até que vai ser uma coisa difícil de mastigar, derretendo na boca. Se você gostou desse vídeo, dá um like, favorita, compartilha e se inscreve no canal pra não perder nenhuma nova receita. Quando você fizer, posta no Instagram com a hashtag Mordida Perfeita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho